O Brasil tem um grande potencial para a produção de energia eólica e este é um setor que ainda tem muito a se desenvolver. O secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia explica a importância de investir nessa fonte. A energia eólica é uma fonte que o mundo tem desenvolvido e no Brasil as condições são muito favoráveis para o seu aproveitamento. Nós temos um grande potencial de energia eólica praticamente em todas as regiões do Brasil, concentrado prioritariamente no Rio Grande do Norte, Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Essa energia no Brasil é extremamente competitiva. O que é que significa? Nós temos condições de produzir essa energia com custos muito baixos quando se compara com outros investimentos internacionais e isso dá aos consumidores brasileiros uma garantia de ter uma energia com segurança, com menor custo e uma energia que tem um aspecto ambiental muito positivo. Ela se insere muito bem na natureza, ela é uma energia renovável, ela não tem uma contribuição para a emissão dos chamados gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento do planeta. E temos também, por trás dessa cadeia de usinas eólicas, nós temos as nossas fábricas dos equipamentos no território brasileiro que criam empregos para os brasileiros e com possibilidades, inclusive, de exportação desses equipamentos com todos os benefícios que isso traz para a economia nacional. E aí E aí E aí